Mas agora nós vamos mostrar o alagamento na BR-135 lá em São Luís do Maranhão. Como é que foi? Muita chuva, hein? Põe na tela, Pitty. As imagens mostram o momento em que um caminhão atola no quilômetro 12 da BR-135, na altura do bairro Vila Maranhão, em São Luís. Segundo os moradores, esta situação é frequente no local todas as vezes que chove, o que ocasiona acidentes e principalmente prejuízos. Gisele foi uma das vítimas dessa situação. Ela precisou ter seu carro rebocado após tentar passar pelo local. Tinha chovido muito à tarde e ao retornar do centro, eu pensei que a água já estava mais baixa e aí fui tentar passar. Ao tentar passar, o carro apagou na água, né? E aí eu fiquei presa na água, desesperada, com medo de carreta vir de lá e arrastar. Eu e minha sobrinha de oito anos que estava junto comigo, então foi assim muito desesperador. Pouco menos de uma semana se passou desde este acidente, aqui no quilômetro 12 da BR-135, mas a situação não mudou muito. A água continua empoçada, impossibilitando a passagem em quase toda a extensão da via, oferecendo um risco a mais para quem precisa passar aqui pelo local. Uma draga chegou a ser instalada para retirar a água da via, mas o resultado foi pouco efetivo e a água continuou empoçada. Segundo Gisele, um dos principais riscos é o trânsito intenso de carretas em alta velocidade que trafegam pelo local. Olha, acontece assim, eu acho que esse ano está com mais frequência, porque nos anos anteriores enchia, mas não demorava muito, a água era toda escoada, né? Mas agora ela fica, se chover de manhã, fica o dia todo a água empoçada. E a gente fica impossibilitado de transitar lá. É muito perigoso, porque o trânsito de carreta aqui é muito intenso e elas passam em alta velocidade. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, os pontos de alagamento são ocasionados pelas empresas localizadas às margens da BR-135. O órgão reforça que todas elas já foram notificadas para resolver o problema o mais rápido possível. Já para Gisele, esta situação impede os moradores de exercer o direito de ir e vir. Perde o direito de ir e vir, né? Porque a gente fica preso mesmo. Os nossos filhos, por muitas vezes, já ficaram presos na escola porque não teve como a gente ir buscar. Chovendo demais, a gente ia buscar e ia voltar como? Porque a gente não pode passar naquele aguaceiro lá. Bem complicado.